Olá pessoal, hoje quero compartilhar 5 ideias do que fazer com garrafas de 5 litros. Então, quando não tem água na torneira ou você não tem torneira no local de trabalho, mas precisa lavar as mãos frequentemente, você pode contar com essa solução temporária, usando uma garrafa de 5 litros. Faça um pequeno furo no fundo da garrafa, coloque seu dedo nele e encha a garrafa de água. Coloque a tampa e pronto! Agora você tem como lavar as mãos com facilidade. Você só precisa desenroscar um pouco a tampa, lavar e fechar novamente. A água para de cair. Com essa garrafa, também podemos fazer um porta-pratos. É uma ideia muito útil para quando você está de viagem ou cozinhando ao ar livre. E é muito fácil de fazer, só precisa cortar a garrafa como no vídeo. Faça os cortes de acordo com o tamanho dos seus pratos. E nós não esquecemos dos garfos e colheres. Corte o gargalo e faça um furo na lateral do tamanho adequado. Daí é só encaixá-lo. E é isso, nosso porta-prato está pronto. E pra você que carrega sacolas pesadas que machucam os dedos, tente isso. Encaixe a sacola em uma alça de uma garrafa de 5 litros. Desse jeito vai ficar mais fácil carregar as sacolas. Ela suporta várias. E depois pode retirar a alça facilmente, sem estragar a sacola. Podemos também fazer uma cópia de chave usando um pedaço da parte de cima da garrafa, onde o plástico é mais espesso. Útil pra quem anda perdendo chaves por aí. Mantenha a chave na chama de um isqueiro ou uma vela, por alguns segundos. Isso vai empretecer a chave. Depois cole uma fita adesiva e você terá o formato da chave desenhado. Cole a fita adesiva no pedaço de plástico. E agora é só recortar a sua chave reserva. Vamos ao teste. E como sabemos, o plástico não vai girar a fechadura. Pra isso você precisa de uma chave de fenda. E mais uma ideia pras alças de garrafa. Eu acho que podemos usá-las pra mover canos, ferros, entre outras coisas. Principalmente quando estes são muito compridos. É só encaixar a alça e pronto. Essas alças são bem fortes. Mas por precaução, podemos usar duas de uma vez. E o vídeo de hoje fica por aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e obrigado por assistir. Tchau!